Música Brincando com a fé do povo Enriquecendo com o nome de Deus A conta tá ficando alta Vendendo a palavra de Paula Mateus Fábrica de fariseus Condenando os ateus Odeiam ladrão e drogado Como se eles não fossem filhos teus Mais antiga do que os filisteus Cegueira da ignorância Na barganha do milagre Faz dentro do tempo a mercância Sinta a fragrância Me causando mais ânsia Esse é o perfume do porco Mentindo, pregando, exalando ganância Quero distância Dessa hipocrisia Cobrando pela salvação Seu culto cheira heresia A santa que julga meu beck Como pecado mortal Esquece da sua vaidade Na praia rebola de fio dental Não tô aqui pra julgar Quem fuma, quem bebe cerveja Muito menos quem se veste Pra paqueira na igreja Veja no culto recatada Toda séria de saia comprida Mas na rede social Esquece que é comprometida Pela vaidade Ela foi corrompida Caprichando na selva Pra receber mais curtida A bíblia sagrada Nem sempre é levada a sério Condenando quem direto pro inferno Mas vai pro céu quem comete adultério Sujando mais um ministério Logrando muito com a liturgia Mais um pastor escandaliza Igreja com uma irmã casada Praticando orgia Iniciados em pornografia Diz que o demônio é mulher de programa Santa é a irmã que seduz o pastor Mesmo casada ela chama pra cama Falso profeta caindo do púlpito Igual o corrupto cai do palanque Quando busquei a fuga desse mundo A igreja ostentava pique, baile e funk A fé é meu tanque Eu tô preparado pra guerra Acima de nós só tem Deus O resto é só servo na terra Quantos estão prontos pra evangelizar? Deus é amor Mas quantos aqui conseguem amar? Não vou generalizar Mas isso faz o cristão se afastar No culto de marca quem vai competir Escondendo a bíblia querendo ostentar Serpente enganosa Sabe ela ver na saliva Milhares são só o teatro E poucos a palavra viva Se Deus é um só Por que tanta divisão? Só Deus é a salvação Não sua denominação Cuidado onde busca visão Pra não se tornar mais um cego Quanto irmão se dizendo liberto Vivendo ainda escravo do ego Apontando quem tá no mundão Não vai esconder seu pecado Jesus andava descalço Mas o pastor tá de carro importado Levantando o império Comerciantes da fé Por que só o pastor que prospera Onde os fiéis vão pro culto a pé? Adoradores de bafomé Quantos virão pra ser luz nesse breu? Quanto profeta no mal se perdeu Na placa da igreja que se corrompeu Mas Deus ama os pecadores Tanto o espinho quanto a rosa Diferente dos odiadores Na intolerância religiosa O impacto é profundo O poderoso não quer sua grana Pode tentar enganar o mundo Mas Deus nunca se engana Cada dia que passa vai morrendo amor Cada dia que passa vai esfriando amor Tanto o pastor tá de felicidade Obrigado.